Como entrar no programa de afiliados da Shopping? Eu ainda não estou, vou fazer com vocês agora, né? Aqui, ó, programa de afiliados. Como eu cheguei aqui? Tô aqui no início, cliquei aqui embaixo em eu, e aí já apareceu pra mim aqui embaixo, ó. Então eu vou entrar aqui. Aí apareceu assim, ó, três passos para ganhar comissão. Procure produtos, compartilhe e receba por venda. Tipo de conta, individual ou empresa. Vou deixar como individual, que é uma pessoa física. Aqui agora aparece pra você adicionar alguma rede, que deve ser igual a Amazon, né, gente? Pra você fazer na Amazon, você coloca uma rede. E eles vão verificar quantos seguidores você tem, e vai liberar pra você aí a afiliação. Vou colocar aqui, TikTok. Adicionar. Isso permite que o app e site compartilhe informações sobre você. Continuar. Pediu aqui pra entrar no TikTok. Vou colocar aqui. Entrei aqui no TikTok, ó. Vou clicar em continuar. Sucesso. Entrei de novo aqui, ó. Automaticamente, né? Voltou pra essa página aqui, gente, ó. Depois que eu fiz login lá no TikTok. Cliquei aqui em cima na setinha. Depois, cliquei em copiar link. Cliquei lá em copiar link no TikTok. E já caiu aqui automaticamente. Então é isso, tá? Foi no perfil. Setinha. Copiar link. Já caiu aqui. Agora aqui eu vou clicar em enviar. E chegou a mensagem aqui falando que eu fui registrado. Que vai chegar um e-mail pra mim, né? E aí eu tenho que esperar aqui três dias para uma resposta. Bem, gente, olha só. Falou que tava pra esperar três dias, né? Cliquei aqui, ó. Voltei aqui pro meu perfil. Cliquei em programa de afiliados. Já tá funcionando, ó. No mesmo instante, né? Olha aí, gente. Já abriu normalmente. Aí apareceram algumas opções aqui, ó. Clique, pedidos, comissão. Recomendação, casa construção, beleza. Roupa, etc. Aqui embaixo temos aqui, ó. Conversão, tal, tal, tal. Conta. Minhas coleções. Link de conversão. Renda. Aí tem uma info aqui, né? Beleza. Histórico de pagamento. Conversão. Eu também tô entendendo agora, tá? Gente. Eu só conheço o do Amazon. Acho que é bem parecido. Aqui, oferta. E é isso, gente. Pra criar a conta. É isso aí. Tá? Pra entrar no programa. E depois eu gravo pra vocês aí como adicionar produtos. Vou organizar aqui primeiro certinho. E gravo a continuação de como funciona. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Yeah. Uh.